Mas qual é o teu propósito? Todo sexy de propósito Ou é se me causas um AVC? Tua beleza é ilegal Tiras o sossego de qualquer homem normal Mas mulher, tu queres o quê? Eu quis pedir socorro quando eu te vi Mas já não fui a tempo Já estava desamado Quis pedir socorro quando tu tocaste em mim Mas pus as mãos ao alto Tua beleza é uma ação, tu O teu crime é só um É só um É ser linda demais O teu crime é só um É só um É ser mulher demais Essa mulher é gostosa Essa mulher é gostosa Minha vida Essa mulher é gostosa Essa mulher é gostosa Minha vida Eu quero ser o teu único Que somente o teu beijo Dá-me fôlego Não consigo não me envolver Ando perdido no teu olhar Mas no teu corpo Eu me quero encontrar Em ti vou renascer Eu quis pedir socorro quando eu te vi Mas já não fui a tempo Já estava desamado Eu quis pedir socorro quando tu tocaste em mim Mas pus as mãos ao alto Mas tua beleza é uma ação, tu E o teu crime é só um É só um É ser mulher demais E o teu crime é só um É só um É ser mulher demais Essa mulher é gostosa 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 É gostosa É gostosa É gostosa É gostosa Essa mulher é gostosa Essa mulher é gostosa É gostosa O teu clima é só um, é só um Selling out the line E o teu clima é só um, é só um E ser moneda mais Essa mulher é gostosa, essa mulher é gostosa Essa mulher é gostosa, essa mulher é gostosa Mas qual é o teu propósito? Toda se aqueci do propósito Você me causas um AVC